O saco mais gostoso do Brasil Quero ver se vocês sabem O saco que eu corri atrás, nosso amor, você deixou pra trás Você deixou pra trás Cheguei um dos dois, que eu sim De tudo que eu fiz ao valeu, eu fiz de tudo Jorge, Jorge, Jorge Não é esse eu Eu desejo que um dia você passe o bem E veja essa mesma cena Quem mais sabe eu vou estar traição Sabe por quê Se eu nunca te vi essa voz Vamos tirar, meu irmão, vamos tirar Ah, nossa, joga baixinho, joga baixinho Que eu quero ver se a galera não sabe Quero ver, quero ver, quero ver Quem sabe? Quem sabe? E o quê? E pra não voltar mais Nossa aliança já não para Ela foi incapaz Isso é Vitor Fernandes É o reto apaixonado Meu desejo E veja essa mesma cena E mais sabe eu vou estar traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Que eu sou capaz Ver, quero ver, quero ver Que eu sou capaz Que eu sou capaz Você foi capaz E sorrirá Cada um volta a volta E nossa aliança Você foi capaz De acreditar e de me amar E a vida 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 Isso é Vitor Fernandes Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente ir fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito brita mentira É mentira, é mentira Que se eu te ver tô bem aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida É mentira, é mentira, é mentira É o VF apaixonado Que faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente ir fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito brita mentira É mentira, é mentira É mentira Que se eu te ver tô bem aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida É mentira, é mentira, é mentira Olha o VF apaixonado A sua amiga veio me falar Como depois que você foi desabafar Sobre nós dois Oh, 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 oh E o passamento deu E na minha cama dor, minha pelada E na minha meia É que com ele Quem sabe que comigo até é um papel diferente Deixa marcar na sua puta É que com ele você tenta comigo Você chega Aí você me lasca Tá ponto 5, ponto 5 Juninho A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo E o meu Bombeiro, pera E na minha cama Dormia pelada E na dele E com o beijão É que com ele você tenta comigo Você chega Agora tu sabe que com o beijão Tá tendo a hora Deixa marcar na sua puta É que com ele você tenta comigo Você chega E sabe que com ele é tão Tá tendo a hora Deixa marcar na sua puta Que bonitinho Oh 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 O piseiro do avião Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado E o meu eu embriagado E o meu eu embriagado Olha o piseiro do ar É o meu eu embriagado É o meu eu embriagado Olha que eu tô indo fora, 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 agora Você é me embriagado E xinga toda hora E agora Depois tu quer sentado Vai, 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 vai Não faz nada pra garota Sai da minha bota Eu tava de porra Cheio de história Olha, vai se tratar da garota Sai, sai da minha bota As golinhas, sofás Tem rodas e balas Eu tava de porra